O tema de gênero e trabalho, uma das contribuições mais importantes que nós construímos no Brasil foi o trabalho da Eliette Safiotti. Eliette Safiotti é uma grande escritora feminista, que escreveu um livro clássico sobre a mulher na sociedade de classes. O livro foi publicado em 1976 pela editora Vozes e a Eliette é uma pioneira, não só nos temas de gênero, mas também na abordagem em relação ao tema do trabalho. Até então, quando ela escreveu em 1976, praticamente não existiam estudos sobre o tema do trabalho e as mulheres. E o livro dela é justamente um trabalho que trata sobre a constituição da sociedade capitalista brasileira e a inserção, a inclusão das mulheres nesta sociedade, sociedade de classe. Então ela vai analisar, desde o período da escravidão até os anos 70, de como foi constituindo o capitalismo brasileiro e como foi se dando a presença, a inserção das mulheres no trabalho produtivo, com uma perspectiva sem dúvida nenhuma muito crítica, porque Eliette Safiotti era uma daquelas escritoras muito inquietantes quando analisava o lugar das mulheres na sociedade, denunciava as condições de desigualdade, a divisão sexual do trabalho. E ela é uma das grandes autoras que trouxe uma contribuição muito importante, que hoje a gente conhece como tema da interseccionalidade, mas que Eliette Safiotti trabalhava como a teoria do nó, como você articula essas dimensões em gênero, trabalho, sociedade capitalista e raça. Ela fez isso de forma brilhante. Na verdade, todo o trabalho dela, a sociedade, as mulheres na sociedade de classe, é justamente um questionamento e uma contribuição para a gente entender o lugar das mulheres no espaço produtivo, sempre em questionamento com o espaço reprodutivo. O quanto para as mulheres foi difícil as barreiras que elas tiveram que enfrentar para se inserir no mundo do trabalho, dada a divisão sexual do trabalho e essa ideia de que o trabalho reprodutivo, o trabalho da casa é uma atribuição exclusivamente das mulheres. Então, para quem tem interesse, para quem quer aprofundar-se nessa temática, a minha sugestão é começar a leitura por Mulheres da Sociedade e Classe no trabalho da Eliette Safiotti.